Olá pessoal, aqui é o Itaflando André Sugai e hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente pode criar um efeito Lomo de uma forma bem rápida em uma fotografia. Bom, eu abri essa fotografia aqui e a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui no ícone de Create New Fill or Adjustment Layer, no rodapé da paleta de layers, e a gente vai escolher a opção Curves. A gente vai abrir aqui o painel de curvas e aí aqui no menu Dropdown a gente vai escolher, ele já vem por default aqui na opção RGB e nessa opção RGB a gente vai criar, a gente vai clicar aqui no gráfico e vai criar um formato de S. Vou clicar aqui e adicionar um outro ponto, arrastar ele pra cima, a gente vai fazer um S aqui e agora a gente vai clicar no menu Dropdown e escolher a opção Green. E no Green a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai criar um S aqui, adicionar um novo ponto aqui em cima e agora a gente vai clicar aqui no menu Dropdown e vai escolher a opção Blue. Aí no Blue a gente vai fazer um S ao contrário, vou adicionar outro ponto aqui em cima e aí eu vou fechar aqui o painel de Properties que eu já editei o gráfico de Curves e aí agora a gente vai clicar novamente aqui no ícone de Create New Fill or Adjustment Layer e vai escolher a opção Gradient. E aí a gente vai escolher um Gradient no estilo Radial. Vou clicar aqui na opção Reverse. Vou escolher um Gradiente que vá do preto para o transparente e aí aqui em Scale, vou clicar aqui e aumentar um pouquinho mais, porque eu só quero que esse efeito escuro fique nas bordas da imagem. Bom, 248 ficou um tamanho legal aqui para a imagem que eu estou usando. Vou dar OK. E tá aí pessoal, no final vocês já conseguiram o efeito Lomo usando apenas duas layers de ajuste. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.